Para você que passa muitas horas do dia sentado, darei quatro dicas para a melhora da postura. Procure sentar de maneira relaxada, com as costas apoiadas, com os pés apoiados no chão. Primeiro, evite sentar sobre as pernas. Mantenha o seu olhar no monitor, se trabalha em home office, no computador, olhar no horizonte. E para cada intervalo de uma hora, uma hora e meia, trabalhada, sentada, se levante, tome uma água, espreguiça o corpo. Isso vai ajudar que você não desenvolva má postura ou tenha dores. Lembrando que, apareceu algum sintoma, alguma dor articular, procure ajuda profissional.